Ela tá legal de ex, tá curtindo a liberdade, cansou de aturar amor pela metade E não tem problema algum, você já não é mais refém Já decidiu não afogar a solidão nos braços de alguém Sabe todas as viagens que você não fez, todas as noitadas que você perdeu Pega o avião e vai, põe qualquer vestido e sai, o que você tá esperando pra viver Vai lá pra ver o sol nascer, e curte a sua companhia, você vai ser feliz sozinha Vai lá pra ver o sol nascer, pra ver o novo azul do dia